Você vai, tá ligado? Eu tô falando baixo que tem uma menina ali. A gente tem que ter muita cabeça. Tem que ligar o tal do e vai embora e vou bater nos peitos e com vontade até sem vontade. Eu tinha um lema que eu dizia direto assim. Tô com vontade, vou fazer. Tô sem vontade, vou fazer. Tô com dinheiro, vou fazer. Tô triste, vou fazer. Só vou fazer. Se vai ficar bom, não sei. Eu vou fazer, eu vou. Justamente. Olha, quando eu comecei a fazer uns vídeos aqui, que eu, na verdade, eu tinha um celular muito bom. A imagem era muito boa. E depois que aconteceram as coisas, meio complicada na minha vida, que eu não vou falar muito sobre isso, porque são coisas muito pessoais. É, coisas pessoais no Brasil. E que machucam um pouco. Eu tive que perder o meu celular com essa imagem boa. E quando eu comecei a gravar, eu peguei um celular. Na verdade, meu marido conseguiu um celular emprestado. E o celular e a imagem eram muito ruins. E as pessoas ficavam falando. Ô, Laninha, você devia correr atrás de comprar um celular novo. Ah, você devia correr atrás pra melhorar essa imagem. Ah, porque você fica gravando os vídeos. E você não vai chegar em lugar nenhum com esses vídeos. E que não sei. O que é que eu vou fazer? Eu tenho meu trabalho fixo, sim. Porém, dona de casa. Guerreiro, como você fala. Mãe. A gente, tudo é gasto hoje em dia. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer pra comprar outro? É que foi o que aconteceu. Minha mãe foi e me deu o celular dela. Mesmo assim, Raveli, hoje em dia, eu sou muito grata à minha mãe. Você sabia que o Carlinhos saía da vila? Eu vejo o nome do lugar, que eu não sei. É uma rua aqui pra baixo. É lá perto do... Cara, tá me faltando a memória. Só que a... Não tem... Não é em falo, não, velho. Perto do condomínio dele, tem uma rua aqui. Tem um trator ali. Não tem, Robs? Tem uns trator ali. Senhor José? Não esqueci o nome da rua, mas eu sabia, pô. Depois do... Negócio da Fiat, do carro ali, que vende carro. Da Grande Rio. Da Grande Rio, a centro à esquerda. Tem uma amiga do Carlinhos que ele saía todo santo dia pra ir buscar o celular dela emprestado e voltava pra casa gravar. Depois voltava pra devolver. Você tem noção do que é isso? Tem que devolver o celular depois. Tipo, e a ladeira? Você já subiu de pé essa ladeira nunca, não foi? Não. Pois. Não só quem, então. Eu digo a todo mundo, não queira subir de pé. Deus te ajude se tem um transporte. Porque a ladeira, ela é cabulosa. Hoje não, hoje ela tá bem menor. Mas antes ela era assim, olha. A ladeira da vila? A ladeira da vila. Eu já subi. Ela era de pé, ela era assim. Imagina o Carlinhos todo santo dia pra gravar. Outra pessoa também, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes saía da casa dele pra pegar a câmera de uma amiga pra gravar. Ao mesmo tempo, em meia hora, ele tinha que gravar o vlog. Ele tinha que jogar pro computador e voltar pra devolver a câmera. porque o pai da menina ia perguntar, tá ligado? Cadê a câmera? Então, a questão é fazer com o que a gente tem, velho. Você tem que correr atrás de qualquer forma. Hoje em dia, você luta com o que você tiver. E a gente tem que correr atrás. As pessoas têm que aceitar. Porque, assim, se a gente não pode, a gente vai fazer com o que a gente tem. E, às vezes, também, tem certas coisas que a gente não é se humilhar, mas, ao mesmo tempo, chegar ao ponto de se humilhar. Dizer bem assim, sabendo que o nosso trabalho vale, vamos supor, três divulgações, nenhum celular. Vou divulgar o celular durante dois meses. Você me deu um celular aí. Entendeu? Já aconteceu isso comigo. Tipo, e, às vezes, se rebaixar mesmo, porque a vida, às vezes, a gente tem que descer do salto, dizer assim, caralho, meu nível não é esse, mas é o que eu tô precisando e eu vou descer desse nível. Não, já me falaram no Instagram, quando eu falo sobre o meu celular, que eu tô pedindo de imagem na internet. Tá nada. Gente, eu não peço nada na internet. É porque, assim, algumas pessoas não sabem o que é você criar um conteúdo. Às vezes, você faz uma brincadeira que você fala de uma forma que, pras pessoas, parece que você tá pedindo alguma coisa, mas não é. É só aquela brincadeira e tal. E eu gosto muito, 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 muito de gravar os meus vídeos. Ravili, é a minha vida. Você não tem noção. Eu acordo, eu vou dormir pensando que eu vou gravar no outro dia. e, nossa, às vezes eu olho pros meus filhos e eu digo assim, tudo que eu tô fazendo é pro futuro deles. Tudo que eu recebo, tudo que... Às vezes, quando eu faço alguma divulgação, geralmente quando eu vou fazer alguma parceria, algo do tipo, muitas das vezes a gente recebe bem valores. Você conhece alguns blogueiros, você sabe como é e muitas das vezes é mais em receber essas coisas. Permuta e tal. E quando eu recebo dinheiro, ao invés de eu pensar em investir no meu trabalho, que é os meus aparelhos aparelhos e tudo, os materiais de trabalho. Eu penso neles. Aí eu fico... Caramba! Será que vai dar certo? Será que eu continuo? Às vezes a gente fica com esse pensamento na cabeça. E eu acho... Eu mesmo, todo dia, quando eu chego ao extremo, eu penso em investir todo dia. E olha que eu já consegui muitas coisas, já comprei muita coisa com a internet. Você pensa, já comprei muita coisa, já vivi muita coisa, já conheço muita gente. Mas vou dar um exemplo. quando a gente trabalha muito, quando a gente está na internet focado e as pessoas falam, ah, é fácil. Não é porque a gente trabalha com a mente. É melhor eu estar com o corpo cansado que eu vou e descanso porque com a mente cheia eu não consigo descansar a mente. Porque a mente... Quando eu vou dormir, não sei se você é assim, quando a gente faz muitos vídeos. Quando eu vou dormir, a gente fica meio que a cabeça trabalhando, querendo trabalhar. Você, não, vai dormir, caralho. Eu pensei, não, agora eu quero dormir. E já o corpo, se eu trabalhasse com... pegando peso, alguma coisa, o corpo descansava. Sim. Entendeu? Então, não é... A parada não é fácil, velho. Chegar e criar conteúdo. Então, para quem gosta, como você está dizendo aí, tem que tentar fazer. Mas tem que arrumar um jeito para comprar um celular. Não importa. Tem que sempre dar um progredito em alguma coisa. O celular, você tem que dizer assim, mãe, vou tirar 100 reais todo mês que é para comprar um celular no final. Eu já disse, pai, pai, está me assistindo. Pai, eu vou pegar seu cartão para mostrar lá, pai. É porque... Você vai ver, quando você pega um... Eu estava falando até com o Robson. Eu disse, ela tem que pegar um iPhone no gente. Ela pode pegar um 5S, um 4G, aquele antigo. Mas é porque você não está entendendo. O Instagram não foi feito para Android, não, gente. Não foi feito para Android. O Instagram foi feito para a iPhone, iOS. Por isso que não é que seu celular seja ruim. É o aplicativo que não vai deixar seu celular ser bom. Sim. Já tem um... Ele já tem um maquinário que ele trava as funções do seu... Entendeu? Ele não foi feito para... Você vê no começo, não sei se você chegou a ver. No começo, só pegava Instagram quem tinha iPhone. Na época, eu tinha um 3G, um 4Gzinho daquele, até um iPhone 4G. Porque eu sempre tive iPhone. Graças a Deus, meu irmão sempre teve loja de celular, eu sempre tive iPhone. Então, só tinha Instagram quem tinha iPhone. Não sei se você pegou essa fase. Veio ter Instagram depois, quem tinha Android foi no Instagram no começo. Então, não é seu celular que é ruim. É a plataforma que não deixa você gravar a bom dele, entendeu? Sim. Agora, você começa com iPhone, não importa o qual é, velho. Ele viu que o sistema é iOS, ele libera, pode ser um 6, ele vai liberar a imagem boa. Não, é, realmente, eu preciso fazer isso, comprar um celular. É como diz, né, não é cachorro de vitimismo não, mas, eu ia fazer isso agora. Assim que eu terminei de fazer uns pagamentos aí no cartão do meu pai, que painho, vou pegar seu cartão de novo, vou pegar um celular, painho. eu tive que comprar a cama da minha filha. Menino do céu, você não tem noção do quanto que eu fiquei com isso na cabeça. Porque, assim, quando a gente trabalha com Instagram, tem sempre estar com aquilo ali, né, tem que ser uma imagem boa e as pessoas falam muito, você tem que estar com uma imagem boa para gravar. Principalmente os meus conteúdos, né? Mas... Conteúdo que é caseiro, que é, que ele pega meio que, tira sol, bota sol, entendeu? Sim. O sol que entra na minha casa. Não é um conteúdo parado, assim, que aqui eu vou, eu tenho como, é, igual a ficar a imagem, tipo, tô vendo que o calor está baixo, eu vou lá e desligo uma lâmpada. O sol não, o dia de casa, é o sol do na hora tá mono, na hora tá, entendeu? Não, principalmente os filtros, Então tem que ter um celular que ele vai meio que... A gente quer usar os filtros quando tá meio acabado, né? Aí... E aí, aí desistiu do YouTube. Desistiu do YouTube. Mas por que? Não faço isso não.